Um contrato aí muito bom também, para mim, no meu ponto de vista seria um contrato muito bom aí ter o Wellington Ney nesta temporada do Vasco da Gama. Ele é um jogador mediano, não é um jogador tão bom assim, mas serviria muito para o elenco do Vasco. E Vasco está sondando também Paulinho Boy aí do São Paulo, Shailon, o lateral Shailon também, o atacante Paulinho Boya. O Vasco quer esses dois jogadores, aliás, o Vasco quer três jogadores aí do São Paulo para o Vasco da Gama. São Paulo é empréstimo aí com o Vasco até junho deste ano de 2021. Espero que o Vasco traga o Shailon 2021, jogador que não atuou muito bem Na temporada passada, o Vasco não quer mais o Iago Pikachu, depois de tanto tempo aí no Vasco, se destacando, mas na temporada passada não jogou absolutamente nada. Essa é a verdade aqui, estou dando minha opinião aqui, opinião minha. Se você acha o contrário, deixa aí nos comentários também. E o Vasco está procurando a contratação do Shailon, lateral Shailon, e Paulinho Boya do São Paulo. Paulinho Boya aqui, no meu ponto de vista, é um jogador bom, é um atacante muito bom, chuta de fora da área. Fez ali uma dupla de ataque com o Luciano, do São Paulo. Vi alguns jogos deles, deles dois, do Paulinho Boya, principalmente ali no ataque do São Paulo. Vi que ele é um jogador muito bom também. O Vasco está procurando peças importantes. Espero que o Vasco consiga a contratação desse jogador. Ellington Ney, galera, já foi dispensado. Não vem mais para o Clube Cruz Maltino. Não vem mais. A contratação dele já foi encerrada. A sondagem dele já foi encerrada. O Vasco não quer mais o Ellington Ney no Vasco. E o Vasco agora procura a contratação do Shailon. Espero que, baixo que todos vocês já sabem, Vasco da Gama, que é o Shailon e o Paulinho Boya. Até porque já foram confirmados três reforços. O Zeca, Martins Gabriel e Hernando do Bahia, que já assinaram o contrato com o Vasco. Agora o Vasco procura um atacante que faça dupla ali com o Germancano e companhia ali do ataque do Vasco. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem das contratações que o Vasco está fazendo. Que eu acho, no meu ponto de vista, está dentro da realidade. Mas é isso aí, galera. O Vasco não está podendo contratar jogadores muito caros. E essas foram as notícias de hoje, galera. Se você gostou, deixe o like e compartilhe o vídeo. Que a qualquer momento tem vídeo novo aqui no meu canal. Soltarei outro vídeo a qualquer momento aqui. E deixe o like para você ser notificado aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. De todo vídeo que sair aqui no meu canal, beleza? Tamo junto. Valeu. E essas foram as notícias de hoje. Saudações, Vascaínas. O herói do português Vasco da gama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz